Educadores e profissionais da área realizaram uma paralisação virtual ontem como forma de protesto. Esses trabalhadores contestam o decreto da Prefeitura de Terezagôs que exige o comparecimento presencial dos profissionais na unidade de ensino, mesmo com as aulas remotas. A Kelly Martins já está pronta novamente para falar aí desse decreto. A Kelly Martins, inclusive, está se tornando uma especialista no decreto. Kelly, é com você. Bom dia. Pois é, essa paralisação virtual foi realizada por professores da rede municipal de ensino aqui de Terezagôs. Eles contestam o último decreto da Prefeitura que transformou as aulas híbridas em remotas. A questão é o seguinte, esses professores, mesmo que os alunos estejam apenas em aulas online, a exigência do decreto é que os educadores e os profissionais da educação estejam nas escolas, nas unidades de ensino de forma presencial, mesmo que a aula seja remota. Então, esse é o principal motivo dessa manifestação ocorrida na segunda-feira, que fez com que esses educadores suspendessem as aulas remotas, as aulas virtuais, e fizessem um protesto virtual para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Educação. A professora Maria Diogo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted, ela gravou um vídeo explicando melhor o motivo deste protesto. Estamos paralisados hoje, 5 de abril, uma segunda-feira, em protesto ao decreto que foi publicado na última quarta-feira, e é uma CI encaminhada para as unidades de ensino, onde foi suspenso pela administração municipal as atividades presenciais dos alunos na nossa rede municipal, por tempo indeterminado, mas, ao mesmo tempo, mantendo a necessidade de atividade presencial de todos os profissionais da educação. Entendemos que esse é um momento cruel em Três Lagoas, esse é um momento deveras alarmante, porque nós estamos com o sistema hospitalar colapsado e o cenário epidemiológico é um dos piores que nós já assistimos no nosso município. Por isso, compreendemos que o momento seria um momento onde a gente poderia estar trabalhando em regime de escala de plantão para administrativos e para diretores, 100% home office do ensino em remoto, a nossa luta já desde o final do ano passado pela vacina para todos os trabalhadores em educação, e a nossa luta também, que vem desde fevereiro, que é a luta pela reposição da inflação para os nossos servidores administrativos da educação. Estamos mais uma vez em luta por mim, por você e por todos os que querem e acreditam numa educação sem luto. Então, como nós acabamos de acompanhar as declarações da presidente do Sinted, a grande preocupação é com o risco desses profissionais nas unidades de ensino, já que nós estamos no ápice da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura aqui da cidade, mas até o momento não houve nenhum retorno sobre essa manifestação do Sinted aqui em Três Lagoas. O próprio sindicato informou que está aguardando para esta terça-feira uma reunião com a secretária de Educação, a Ângela Brito, para tentar aí resolver essa questão ou então editar um novo decreto, né, descumprindo, fazendo com que essa exigência, na verdade, dos professores nas escolas, ela seja suspensa para que os educadores continuem dando aula, sim, de forma remota, mas em casa. Até agora, então, essa reunião não foi confirmada e a prefeitura não se posicionou sobre este assunto.